E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Para você que quer treinar para o TAF, o teste de aptidão física, hoje é um domingo, está chovendo, tem uma galera aqui treinando para o TAF de Santa Bárbara do Oeste. Nós temos uma professora, que está junto com a gente, de educação física, a Franciele, que também vai prestar o concurso público de Santa Bárbara do Oeste na etapa do TAF, já passou na prova escrita, e olha a galera aqui treinando. Não tem segredo, gente, não tem milagre nem nada. O pessoal tem que vir, tem que treinar, até mesmo porque o sedentarismo é grande, e fora o sedentarismo, no final do ano quebrou muita gente, né? Olha aí, a galera fazendo a parte final, que já estão trotando, depois fazendo o pique, porque Santa Bárbara do Oeste vai exigir 400 metros. Então fora também a abdominal, nós vamos ter a barra e os 400 metros, que é uma corrida muito difícil. galera vindo aí, bora, 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 bora treinar. Vamos lá, vamos lá, meu irmão. E o pessoal fazendo o fechamento aqui do treino, já ralaram muito, e agora estão completando para comer aquela macarronada. Fran, primeiro concurso que você presta? Não. Não é a primeira? Não, já prestei alguns. E a parte do taf, o que você sempre vê? A Fran é a nossa professora, tá? O que você vê na hora do taf, que o pessoal às vezes não se prepara muito, e o que acontece? Eu acho que eles deixam para, esquecem de fazer o tiro, especialmente, porque se você não faz o tiro, espera no dia, você não vai conseguir. Ou pode doer seu baço, se você não treinar sua respiração, treinar também um pouco em subir, eles esquecem normalmente. e de ler o edital, especialmente. Porque eu vejo que muito pessoal ou não bate a mão, ou não passa o cotovelo, aquelas coisinhas básicas de todos, que todos os tafes têm, e o pessoal acaba não se atentando. Dos exercícios de Santa Bárbara do Oeste, que tem a barra para os homens, a abdominal, que é para homens e mulheres, e polichinelo para mulheres, 400 metros. Certo. O que você acha que é mais difícil, para você? No meu caso seria a corrida, porque não é algo que eu me identifico tanto, porém, com os treinos, óbvio que eu consigo melhorar meu tempo. Cada um tem que buscar o seu melhor, só que tem que ver que às vezes treinar uma, duas vezes na semana, não vai ser o suficiente, especialmente porque o taf de Santa Bárbara vai ser muito rápido. Tudo foi muito rápido. Então, assim, se você não se alimenta corretamente e não treina, eu acho que ainda tem o potencial de passar, porque tem pessoas com psicológico bom e tudo mais. Porém, talvez não atinja uma nota que poderia. Perfeito. Até mesmo porque o taf aqui é classificatório. Às vezes você tem um taf que é só eliminatório, o que facilita. Aqui não, aqui é classificatório. Sim, aí vai ajudar a elevar a nota de um pessoal que não foi tão bem na prova. Perfeito. Olha só, a professora está aqui no domingo ajudando a gente. Muito obrigado, professor. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá, galera. Tchau, galera!